Oi pessoal, tudo bom? Ademar aqui de novo. Mais uma história de vida pra contar pra vocês. A mensagem que eu quero deixar pra vocês é se conecte com pessoas. Se conecte com novas pessoas. Pessoas novas levam a novas ideias. Novas ideias levam a novas soluções. Então é importante você estar em constante aperfeiçoamento. É importante você buscar novas oportunidades, novos desafios. Agregar todo dia um pouco. Uma nova ideia, uma nova mensagem. Vou contar. Hoje eu morava em engenharia. Eu morava em Rio Grande. E a cidade de Rio Grande ficava a 700km da minha família. Eu morei na casa do estudante em Rio Grande. E lá é uma família. Aliás, todo mundo que morou em casa do estudante sabe como é que é. É uma família. Longe na família de sangue. Todo mundo se ajuda. Todo mundo tem uma história compartilhada. E todo mundo se dedica para prosperar e vencer na vida. Então, é uma experiência que só tem quem morou lá. Então, nessa época, os recursos financeiros eram limitados, eram mínimos. E eu aprendi rápido com os colegas da casa do estudante viajar de carona. E perdi a contagem de quantas vezes desafiamos essa viagem a partir de uma plaquinha com destino. Saindo de manhã cedo de Rio Grande, saindo de manhã cedo de Rio Grande. Tudo que você vai pegar um caminhão e dar a estrada. Todas as vezes a gente teve o sucesso pesado. Chegamos no objetivo proposto, que era chegar em Santa Rosa. Muitas histórias para contar a respeito dessas caronas. motoristas simpáticas, que entenderam o objetivo e nos deram essa oportunidade de viajar com eles. Então, essa história, essas viagens, são lembranças desse tempo. E o recado é esse. Quando eu não tenho recursos, a gente precisa dar um jeito. E assim, hoje, nós temos uma posição financeira boa. Temos conquistado espaço. E isso eu desejo a todos vocês. Não desistam no meio do caminho. Continuem firmes no propósito de lutar mais perto do que vocês mais. Construa boas obras. Se relacionem com pessoas boas. Tenha fé. Trabalhe em busca do objetivo. Um abraço. Nos veremos.